Fala turma, beleza? Maninho Nogueira falando aqui pra vocês com mais um vídeo no canal, beleza? Vou tá agora buscando uma nova roupagem pro canal, beleza? Pra vocês estarem ligadinho aí no meu dia-a-dia O dia-a-dia lá da oficina, pra que vocês fiquem por dentro aí de como é realmente a vida do martelinho de ouro, beleza? Tô indo pra oficina, abri lá, já tem trabalho esperando, graças a Deus E assim a gente segue, beleza? Segue comigo aí, se você não me segue no Instagram, vai lá e me segue, é maninho.nogueira, beleza? Maninho.nogueira, me segue lá que eu vou tá fazendo sorteios através do Instagram Então você tem que tá me seguindo lá e vendo também meus stories lá, que também eu posto dia-a-dia lá no Instagram também, beleza? Então não deixa de seguir, beleza? Maninho.nogueira, que vai ter muito sorteio pra vocês lá, beleza? Vamos embora trabalhar! Maninho.nogueira, que vai.nueira, que vai.nueira, que vai.nueira rodar JBLESC, JBLESCzinho com cravata ali do casamento que eu fui, simbora porque tem que ouvir um somzinho legal aqui na JBLESC, na oficina né, pra ficar legal, paro o carro aqui porque aqui é sombra, simbora, e o cara chega e a loja já tá aberta, o que que tá acontecendo aqui, tá bom, olha aqui ó, agora a gente tá com envelopagem, tá fazendo esse bicho fé aqui, esse aqui ó, já tá dando cria aqui, já faz 5 meses que ele dá aqui, Rogério simbora, e agora tem essa estradinha aqui, vai fazer paralama do lado de lá, peraí, esse filtinho aqui ó, tá zerado, zeradinho, zeradinho, bom dia, bom dia né senhor, bom dia, bom dia aí a pancadinha que ele tem é essa daqui ó, paralama, peraí, tá resolvendo esse problema aqui né, acaba pelo amor de Deus, acaba pelo amor de Deus, acaba quem tá fazendo aqui é o Rogério viu, afastou o parabá, tirou presidiazinha, deixa eu mostrar pra vocês como é, aqui é o meu sistema lá ó, aqui ó, essa parte encaixa aqui dentro, aí pra remover, só tirar essa pecinha, tirou, como se fosse um ribitinho, aí ó, tá finalizando já, o homem é bom, o homem é bom, o homem é bom, chega cedo, né, ferramenta que ele tá usando é a alavanca gancho, da feste, só ali na concentração, olha aí ó, quase zero, falta só aqui o cantinho ali ó, vamos embora, funcionário mirim aqui ó, aprendendo a trabalhar desde cedo, e montando aqui o forro, pra fazer o serviço dessa porta aqui, manda dar uma lavada no carro, enquanto não lava, vai desmontando aí pra adiantar o serviço, vamos embora, aí, porta fora, Gabrielzinho soltou, ela todinha desmontou, soltou a porta, eu ajudei a pegar né, claro, o menino ia aguentar pegar a porta sozinho, tá lá na bancada, Rogério já tá dando grau lá ó, vou mostrar aqui pra vocês, baixando a tensão aqui, ralou aqui ó, deixando a luzinha, Gabrielzinho desmontando aqui a moto, Júnior ali adesivando o restante da moto, Nenelzinho aqui com o Padre Nenel aqui ó, com o canal, com o Padre Nenel, deixa o like aí, pelo amor de Deus viu, o canal com o Padre Nenel vô, quem quiser ver uma coisa da roça aí ó, com o Padre Nenel, a gente vai na descrição, aqui ó, se embora, estradinha já foi, é isso aí, então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa teu joia, deixa teu comentário, compartilha com os amigos aí, pra ajudar no crescimento do canal, ajuda o Maninho Nogueira aí, e é isso aí, se você não me segue no Instagram, me segue lá, Maninho.Nogueira, porque vai ter sorteios aí, pra vocês aí, do ramo do Marteiro de Ouro, que vai ajudar bastante, beleza? Então não me deixa de seguir, Maninho.Nogueira, vai estar com sorteio top, pra esses dias, beleza? Valeu, um abraço pra vocês, e até amanhã.